Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Neste vídeo vamos calcular o valor do integral duplo, integral de 0 até 1, integral de y até 1, a função integranda f de xy tem a expressão 2e elevado a x ao quadrado, de x de y, por esta ordem. Então vamos ao trabalho, aqui está o nosso integral duplo, vamos ler aqui os limites de integração e verificar qual é a região de integração. Então temos o y entre 0 e 1, cá está, y entre 0 e 1, e para cada um destes y, o x varia de y até 1. Dado aqui um y, x varia de y, aqui o x é igual a y, vai aumentar, vai crescer até x igual a 1. Aqui temos x igual a 1 e aqui temos a reta x igual a y. Portanto, a região de integração é este triângulo, um triângulo isósceles. Bom, então como é que nós vamos calcular o valor deste integral? Se nós quiséssemos primitivar ou integrar primeiro na variável x, tal como o integral é apresentado, iríamos ter um problema. Uma vez que a função e elevada a x ao quadrado não tem uma primitiva em termos de funções elementares. Já vimos isso num outro vídeo no meu canal. Portanto, o que há a fazer é inverter a ordem de integração. Então vamos pôr aqui igual, ponho aqui um asterisco, e continuamos aqui em baixo. Então vamos olhar para a figura. Agora, temos x entre 0 e 1, vou pôr o x 0 até 1, e agora, para cada um destes de x, y começa por ser 0, e aqui o y vale x. Portanto, o y varia de 0 até x. A função integranda é a mesma, 2g elevado a x ao quadrado, mas atenção agora, é dy dx. x está entre 0 e 1, e y está entre 0 e x. Ok? Bom, igual, continuamos aqui em baixo, igual, integral de 0 até 1. Bom, vamos olhar para aqui, para esta expressão. Esta expressão 2e elevada a x ao quadrado não depende de y, então tem uma constante relativamente à variável y. Pelo que podemos pegar aqui nesta expressão e puxá-la para trás desta integral. Então, fica 2e elevado a x ao quadrado, integral de 0 a x, aqui ficou o elemento neutro da multiplicação, 1 dy dx. Pronto, agora temos aqui esta integral, que é bem simples. Integral de 0 a x de 1 dy. portanto, igual, integral de 0 até 1, 2e elevado a x ao quadrado, claro que isto aqui é igual a x, mas, se preferires, uma primitiva de 1 dy é y. Vamos aqui a y. Aqui é 0 e em cima a x. E agora dx. Igual, integral de 0 até 1, 2e elevado a x ao quadrado, e agora x menos 0. Aqui, x menos 0. dx. Ou seja, integral de 0 até 1, de 2x, e elevado a x ao quadrado, dx. E agora sim, temos aqui uma função, 2x, e elevado a x ao quadrado, cuja primitiva é bem fácil. Este x dá muito jeito. A primitiva é precisamente e elevado a x ao quadrado. A derivada de e elevado a x ao quadrado vai ser a derivada de x ao quadrado, que é 2x, vezes g elevado a x ao quadrado. Ou seja, dá o que está aqui. Aqui 0 e aqui 1. Isto é igual a e elevado a 1 ao quadrado, ou seja, e menos, e elevado a 1, menos g elevado a 0. Ou seja, e menos 1. É o valor deste integral duplo. Bom, espero que tenhas conseguido entender. Fica bem, e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!